E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, no estudo de hoje do livro E a Vida Continua, nós lemos, já estudamos o prefácio, né? E antes de iniciar o livro no primeiro capítulo, a gente lê aqui uma homenagem que foi feita, esse livro homenageou. Ele, como diz aqui, olha, reverenciamos o primeiro centenário de A Gênese de Allan Kardec. André Luiz, dia 18 de abril de 1968. Então, o André Luiz, ele está fazendo essa homenagem, mostrando uma coisa interessante. Que o André Luiz, quando desencarnou, ele não era espírita. Então, significa que ele está estudando o Espiritismo, os livros, o Pentateuco, no mundo espiritual. Como é que ele ia saber da Gênese se ele não tivesse estudado? Então, mostra que... E a gente já viu aqui, tantas vezes, o próprio Emmanuel, em vários livros, o próprio Chico falando. O Divaldo falando que o Manuel Filomeno de Miranda estuda no mundo espiritual. Joana de Ângeles estuda no mundo espiritual. Até, não é, Belenice, para falar que a obra é subsidiária. Ela não está substituindo nem negando a codificação. Ela é alguma coisa que vem, mas assim, o que está na frente é a codificação. Para a gente ter bastante atenção. Exatamente, que é a base, é a raiz. Então, a doutrina espírita, no Pentateuco, serve de base para termos o alicerce para pensar, raciocinar, decidir. Então, como nós não temos o livro sagrado, e no dia que a gente achar que a doutrina espírita, que fala do Espírito, que fala da vida, de Deus, que tudo esteja contido em cinco livros, a gente vai estar numa religião muito pequena. Então, é porque muitas pessoas falam assim, ah, isso que o André Luiz está falando não está lá em Kardec. Está, porque o André Luiz fala de gente, fala de vida, de morte e de progresso espiritual. fala de lei de ação e reação, fala de livre-arbítrio, fala de vontade, de consciência, de responsabilidade, de conhecimento. Todas as obras de André Luiz respondem, na prática, todas as questões do livro espírita. Exatamente, da vida do homem, do ser em si mesmo. Exatamente, então, vamos agora começar no primeiro capítulo desse livro, que tem esse título que se chama Encontro Inesperado. Então, o que acontece aqui? O vento brincava com as folhas secas das árvores. Quando Evelina Serpa, a senhora Serpa, decidiu sentar-se no banco que, ali mesmo, parecia convidá-la ao repouso. O André Luiz, ele tem, assim, uma veia literária. É, ele escreve muito bem. Eu lembro do altivo falando, ele fala assim, ele é um bom escritor, né? Porque ele está aqui, nesse começo, a pessoa estiver se lendo um romance. Isso. Me situando. E quando ele fala, porque ele poderia falar assim, olha, Evelina sentou no banco, pronto. Evelina sentou no banco. Isso é exatamente... É o fato. Três frases. Mas quando ele fala do vento, da folha seca, da árvore, da decisão dela sentar no banco, que o banco estava convidando ao repouso, quando ele fala essa estrutura e quando ele dá essa introdução, isto tem uma finalidade. É para a gente já harmonizar os nossos pensamentos na faixa da natureza, do relaxamento, da gente criar essa cena. Porque na hora que a gente cria uma cena dessa, o que acontece? A gente faz uma limpeza mental. A gente vai, conforme até o Leandrini fala, né? Sobre o pensamento, o pensamento apagador. Muitas vezes a gente está conturbado e esse tipo de leitura faz com que a gente vá montando as cenas para, nessa montagem, a gente faz uma limpeza mental. E entra no texto, o Leandrini, no livro Depois da Morte, no capítulo que ele fala do estudo, ele diz que quando a gente estuda, a gente entra em contato com a mente, com o narrador, com o mundo do narrador. E olha o que vai havendo. Porque muitas vezes eu acho que a dificuldade maior nossa, Berenice, é a gente se desligar das texturas do dia a dia que nos atormentam. Quando eu crio uma outra imagem, eu naturalmente me desligo. E esse desligamento é bom. Por isso que o estudo faz bem para todos nós. Exatamente. E aí a gente forma, como ele diz, na praça jardinada o silêncio da tarde morna. Se você está nos ouvindo, se você estiver com a cabeça conturbada, ansioso, estressado, para e pensa. Imagina o vento brincando com as folhas secas da árvore, vê um banco te convidando ao repouso, visualiza uma praça jardinada, o silêncio da tarde morna, numa temperatura gostosa. Isso aqui é uma visualização terapêutica. Exatamente. Isso aqui, na verdade, tem pessoas que vivem criando essas cenas e ganham a vida financeiramente criando as visualizações terapêuticas. Porque serve para a gente acalmar a nossa mente. Olha, que quando a gente está lendo esse livro, esse livro é terapia. Desde a primeira palavra até a última. Isso, exatamente. Raros turistas na Estância Mineira, naquela segunda quinzena de outubro. E entre esses poucos, ali se achava ela, em companhia da governanta que ficara no hotel. Afastaram-se do bulício caseiro, sentindo fome de solidão. Gente, isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Sentindo fome de solidão. Porque às vezes a gente fica num tumulto dentro de casa, na rua, em shopping, no trabalho, no ônibus. É tanta gente. A gente precisa estar conosco. A gente precisa ter essa fome de estar sozinho, de pensar. Até para você decidir por você mesma, né? Porque muitas vezes nesse tumulto que a gente vive, você acaba cedendo a pressão do meio, do ambiente, e fazendo às vezes coisas que você fala assim, meu Deus do céu, eu não poderia ter feito aquilo, não seria daquele jeito, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo ficar sozinha. E aí fica com qualquer pessoa. Exato. Aprenda, treine para ficar sozinha. Isso não é dizer que vamos fugir da realidade. É diferente. Mas a gente precisa de ter momentos sozinha, sabe? De ficar sozinho em casa, de ir para um local sozinho, para se perceber, para se ouvir, para prestar atenção. Mas indo de uma forma terapêutica, não de uma forma depressiva. Isso, exatamente. E aí ele diz, queria pensar, e por isso escondia-se sob a toda verdejante, contemplando as pequenas filas de azaleias desabrochadas, que timbravam em enunciar o tempo de primavera. Todas as obras de André Luiz, desde o nosso lar, que ele sempre menciona essa questão de jardins, a natureza sempre presente. Lembra lá do nosso lar, que tem o campo onde a Veneranda, que é o espírito mais evoluído da colônia, quem é responsável pelos jardins, pelo paisagismo, é ela. Ela é que é completamente responsável por isso, mostrando que elaborar a natureza, o paisagismo é uma atividade assim de Deus, sabe? E o André Luiz sempre chama atenção para olhar as plantas, as flores. Então, leve flor para a sua casa, tenha o seu pequeno jardim, nem que seja num potinho pequenininho, num vaso pequenininho, mas cultive uma planta, cultive o jardim. Lá no abrigo, nós temos a oficina do horto. Por quê? Isso foi uma orientação espiritual. Quando a gente ensina uma criança a cuidar de uma planta, a gente ensina ela a cuidar de uma família. Quando a criança está lá no horto, a gente fala da diversidade, da diferença das plantas. Por que uma planta é bonita, a outra é feia? E a gente identifica com a criança, a bonita e a feia. Aí a criança fica ali. Daqui a pouco vem alguém, aquela planta que a criança achou feia, a pessoa acha bonita. Aí a pessoa fala, olha que planta linda. Aí a criança fica assim, eu falo, é. Não foi essa que você falou que era feia? Ela fala, é feia, tia. Eu falei, mas para outra pessoa não é. Aí ela fica olhando assim. Aí a gente trabalha a questão do, molhar, do cuidado, afofar a terra. E aí a gente desperta a virtude da maternidade. Isso. Tanto na criança menino, quanto na menina. A gente desperta a maternidade. A valorização da vida, não é? A gente precisa ser cuidado. E vamos observar, Belê, quando você fala, quando o André Luiz fala que é natureza, é alguma coisa acessível a todo mundo. Porque se ele falasse assim, por exemplo, de um castelo, não é? Não sei. De um tipo de transporte. Fala-se coisas materiais, que custam dinheiro, ele estaria falando para determinada classe. Mas quando fala natureza, gente, de qualquer jeito eu saio na rua, eu posso ver o morro, eu posso ver o mar, eu posso ver o jardim. Então, é para todo mundo. E eu acho muito bom isso, a gente começar a pensar que as coisas de Deus, elas são para todo mundo. Não é para uma determinada classe social, nem uma determinada classe moral. Porque eu posso falar, mas aí é só o bom que vai ver, não. Ali está a flor, está o jardim, está o céu, está para bons e maus, qualquer um. Vai depender o quê? Da vontade da criatura, da atenção àquilo. É isso aí, Deus. É isso aí. E aí, ele vem falando aqui. Acomodada, rete, a espessa, a Maria, deu asas às próprias reflexões. Então, tudo isso aqui que a gente já leu, é apenas para dizer que ela estava fazendo uma reflexão na vida. Agora, preste atenção. Se você chegar no local, vou fazer uma reflexão da vida. Sentar é uma coisa. Agora, se você for vivenciando o vento, a natureza, as azaleias, a temperatura, ou seja, você vai realmente entrando no clima e esse clima vai te favorecer a aquietar a mente. Esse clima vai te favorecer a você se aproximar dos bem feitores espirituais. Porque é assim que acontece. As coisas, elas são assim, gradativas. E aí, ele diz assim, o médico amigo aconselharam-lhe revigoramento e descanso ante a cirurgia que a esperava. E, sopesando as vantagens e os riscos da operação em perspectiva, deixava que as lembranças da curta existência lhe perpassassem o cérebro. E a gente percebe aí que ela estava com a doença. É, nova, né? Jovem, um jovem doente. Quer alguma coisa, meus amigos? Que a gente tem que observar que é diferente. É diferente a reação. Por quê? A pessoa que já viveu mais um pouquinho que adoece, ela olha isso até como um fato natural de sua vida. O corpo adoece, a gente está envelhecendo mesmo. E a pessoa até fala assim, ah, daqui a pouco eu vou desencarnar, tudo bem. Agora, a criança e jovem é um episódio que não é tão comum e é um episódio que choca mais. A Evelina aqui, a gente está vendo que ela é alguém jovem. Alguém jovem. E que está doente. Então, ela está refletindo, né? E é natural, porque eu, como essa situação veio me pegar agora. Até porque tem um episódio aqui. Ela tinha só seis anos de casada. Exatamente. E olha, isso numa sociedade lá na década de 40. Isso. Que o casamento tinha uma visão diferente, as pessoas se preparavam para o casamento. E ela é uma jovem típica, romântica, na perspectiva de um casamento perfeito, de uma projeção familiar estruturada, mesmo porque ela vem de uma estrutura familiar organizada, né? E aí, ela tinha essa projeção. E com seis anos de casada, jovenzinha, realmente, é uma situação bem delicada. E aí, ele continua falando. A princípio, tudo fora expulsão em caravela dourada sobre correntes azuis. O esposo e a felicidade. No segundo ano após o casamento, veio a gravidez, carinhosamente esperada. No entanto, com a gravidez, apareceu a doença. Descobrira-se-lhe o corpo deficitado. Revelaram-se os rins incapazes de qualquer sobrecarga. E o coração, figurara-se, motor ameaçando falhar. Ginecologistas, ouvidos, opinaram pelo aborto terapêutico. E, conquanto a imensa mágoa do casal, o filhinho em formação, foi arrancado ao cláusulo materno, a maneira de ave terra escorraçada do ninho. É um trauma, né? É, muito sério, por quê, né, gente? É, naquele, hoje, a gente já sabe de pensamentos diferenciados em casais. Mas, naquele momento, e é pela lei natural, a criatura casar e a expressão era constituir família. A partir dali, virem outras criaturas. Ali, ela é jovem. E a gente percebe que tudo planejadinho, né? No segundo ano de casada, é engravida e aí tem que abortar, né? Quer dizer, não foi o que ela quisesse. É uma necessidade de saúde. Então, isso é um trauma. É uma dor muito grande. Exatamente. Imagina uma pessoa com tantos sonhos e tão jovem porque ela poderia até com a própria doença não conseguir engravidar. Isso, exatamente. Mas, olha, a alegria de ter engravidado e a tristeza dá a impressão que fica muito maior. Exato. Muito maior porque ela vai retirar uma coisa que para ela já tinha sido conquistada, que era a gravidez. desde então, a viagem da vida se lhe transformara em veredas de lágrimas. Caio, o esposo, como que se metamorfoseara num simples amigo cortês sem maior interesse afetivo. Então, diante de tudo isso, o esposo não tinha, assim, não havia como uma mulher. Ele apenas gostava dela, apenas tratava ela como uma pessoa. Tinha uma consideração, mas não era uma vida conjugal. E vamos pensar em uma mulher nova com seis anos de casada, né? E tem mais sério ainda aí. Passara facilmente para o domínio de outra mulher, uma jovem solteira cuja inteligência e vivacidade Evelina podia aquilatar pelos bilhetes que o marido esquecia no bolso. Portadores de frases ardentes e beijos pintados no papel com os próprios lábios úmidos de carminho. Então, olha só, ela naquele momento já estava vendo uma traição que ela descobre, quer dizer, ela não teve nem o pudor, né? De disfarçar, de esconder. Então, além da dor física, do sofrimento físico, Evelina passa também por uma profunda dor moral que é a dor da traição, da mentira. ela se sentiu, de um ponto de vista material, ela se sentiu traída de todas as formas. Isso. Ela foi traída pela vida, uma doença, uma gravidez que ela teve que arrancar, o marido que ela ama profundamente traído por outra mulher, envolvido por outra mulher. Então, ela, neste momento, ela pense em todas as dores emocionais, afetivas, físicas, né? Tudo isso de um momento para o outro. Então, olha a carga dela e o que a gente tem que ver aqui não é querer tirar, diminuir a dor de ninguém que esteja nos ouvindo, mas para que cada um reavalie, dê um ressignificado aos seus problemas, às suas dores, sabe? E isso tudo se passando na década de 40. Isso, exatamente. Nessa época, nem se falava sobre psicólogo. Inclusive, daria o preconceito, que psicólogo, psiquiatra é para maluco, a gente maluco. Não tinha outro meio. Era ou se conformar ou se revoltar. Só tinha essas questões. E tem mais. Um homem, quando tinha uma mulher fora de casa, a mulher de casa ficava mal vista. Era como se ela não estivesse dando conta de prender o tal marido em casa. Então, assim, de todas as formas, ela estava se sentindo assim, muito diminuída. E aí, o André Luiz continua. O retiro e o desencanto que padecia em casa talvez fossem os fatores desencadeantes das crises terríveis de opressão que experimentava periodicamente na área cardíaca. Nessas ocasiões, sofria náuseas, dores cruciantes de cabeça, com sensação de frio geral, que se faziam acompanhar por impressões de queimadura nas extremidades e aumento sensível da pressão arterial. Então, diante de todas as dores emocionais que ela tinha, ela ainda tinha as questões das dores físicas mesmo, ou seja, essas dores dela eram as dores as dores emocionais, as dores sentimentais e as dores físicas, as dores morais, ou seja, é dor para todo gosto, né? E o Emmanuel continua falando. O retiro e o desencanto que padecia em casa talvez fossem os fatores desencadeantes das crises terríveis de opressão que experimentava periodicamente na área cardíaca. Então, foi o que nós vimos, né? Que são as dores morais, físicas, emocionais, tudo. Então, todas as dores essa moça estava passando. Passando e refletindo no corpo. É. Nessas ocasiões, sofria náuseas, dores cruciantes de cabeça, com sensação de frio geral, que se faziam acompanhar por impressões de queimadura nas extremidades e aumento sensível na pressão arterial. No ápice da angústia, admitia-se prestes a morrer. Em seguida, as melhoras para cair dias depois na mesma condição crisíaca. Bastando para isso que os contratempos com o esposo se repetissem. Olha que situação. O que um aborrecimento causa na vida, não é? Porque, assim, o organismo está frágil. Mas, na verdade, o morador do organismo, que somos nós espíritos, é que comandamos ali o caminho. Então, eu penso que é assim, o Berenice. A casa, a casa está bagunçada. Mas, se o morador chegar e tiver algum contratempo, ele tiver desequilibrado, ele vai deixar cair quando ele vai bagunçar mais aquilo que já está desorganizado. E aí, ela é espírito no corpo, né? Exatamente. Olha a responsabilidade da gente, assim, se organizar para não dar uma sobrecarga. Isso. Porque ela já tinha as situações referentes até ao planejamento reencarnatório. Mas, com tudo isso, ela já tinha uma sobrecarga. Aí, os tormentos voluntários, que a gente lê lá no Evangelho. E aí, o André Luiz continua. Arruinara-se-lhe a resistência, esvaíam-se-lhe as forças. Por mais de dois anos, vagueara-a de consultório a consultório sondando especialistas. Finalmente, a sentença unânime. tão somente uma delicada operação cirúrgica viria a recuperá-la. No íntimo, algo lhe dizia ao campo intuitivo que o problema orgânico era grave. Talvez lhe impusesse a morte. Então, a gente percebe que esse no campo intuitivo é porque isso realmente fazia parte do planejamento reencarnatório dela. Exatamente. É o espírito que tem que passar e quando chega o momento da grande prova, a gente sente muitas vezes um aperto no coração que a gente não sabe o quê. E por incrível que pareça, meus amigos, é assim, vê o aperto. A gente não sabe o quê. Depois que acontece a coisa, mesmo sendo ruim, dá uma sensação de alívio. E alívio, assim que quando esquisito eu tô torcendo contra mim? Não, gente, é porque foi uma etapa cumprida. Então, que no dia de hoje a gente possa pensar um pouco nessas etapas que a gente precisa cumprir e que elas não são ruins. Na verdade, é a libertação de um peso que não é mais necessário carregar. Muita paz a todos. Muita paz e a vida continua. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro